E aí galera amante do automobilismo, aqui quem vos fala é o Flaviano Aranha no canal Flaviano Aranha né, já chegando aqui, falando aqui, vou falar aqui um vidinho super curto né, falando sobre este cara aqui ó, este cara aqui é, é isso aí gente, este cara aqui que é muito importante aí né, no seu carro muita gente é, quando o seu pneu está ficando já careca né gente, como a gente fala, o português claro né, ficando liso e muita gente é, fica em dúvida aonde pôr o pneu né, os pneus né, é, novos se vai pôr na dianteira ou se vai pôr na traseira né gente isso aí, muita gente fica a questão aí né, fica aquele ponto de interrogação aonde pôr aquele pneu que você compra, você não tem condição de comprar no momento os quatro pneus novos, então é, vai comprar só dois, aonde eu vou pôr Flaviano, aonde eu vou pôr os dois pneus que são mais novos, na dianteira ou na traseira, então gente, aqui vai a dica muito importante aqui, é, você comprou, só tem condição de comprar dois pneus novos, você quer colocar na dianteira ou na traseira, onde, volta a repetir, onde fica aquele ponto de interrogação né, a melhor opção de você pôr o seu pneu novos, os dois pneus, pneus novos, é na traseira gente, é na traseira, por que gente, porque na água planagem gente, olha só, na água planagem, se esses pneus não tiver com isso aí gente, olha só, então ele vai deslizar, então ele vai sair de lado, quando você frear, caso chuva, muita chuva né, chuva forte, quando você frear ele vai sair de lado né, na frente já fica mais difícil por que, olha só, por causa do motor né gente, por causa do motor, já fica um pouco mais pesado aí, então fica mais difícil do carro né, sair de frente, então você comprou, pô, não tem condição de comprar os quatro pneus novos, vai comprar dois, então você vai pôr, né, na traseira, beleza gente, o jeito certo de pôr os dois pneus novos, é na traseira, não na dianteira, como muitos falam, então fica aqui, tem de já, já pedindo aquele like né, você não deixa de se inscrever no canal do Flávia Naranha, fazendo esse vídeo pouquinho, curtinho, beleza, show, valeu, show papai! E aí E aí